Fala pessoal do Youtube, olha a galera aqui, a estrutura existiu na veia aí ó, representando aqui no Rio de Janeiro aqui com a gente tá? Vou indicar o serviço aí galera Ó, já tem um monte de montador aí espalhado aí, a gente tá colocando e injetando aí o pessoal vai trabalhar Vamos dar uma olhada aqui Olha lá pessoal, olha o tanto aí, eu vou levar tudo pra São Paulo comigo ó O pessoal tá fazendo a fachada, aonde a gente não tá utilizando o USB, a gente tá utilizando só a membrana, tá? Utilizando aí a placa da Placa Luxe da Profort, tá pessoal? Bem tranquilo né? Calma aqui Aonde a gente já colocamos a membrana, já ensinei pra eles, tá colocando a placa de 12 meios na fachada, tá pessoal? Mostrar aqui o outro lado, a gente ontem já fez com USB Olha lá Já fechamos o perímetro, colocamos a pingadeira, tá? A membrana, tá? Importante Fizemos até um pouco a mais, montamos aqui a parte da escada Pessoal, pro segundo pavimento Dá uma olhada aqui pra vocês verem melhor Olha lá Então mais uma vez a Estina Veia aqui ó, a gente tá no Rio de Janeiro Aqui no Alarroque Revestimento, pessoal Tá? O nome de parceiro Alarroque, agradecendo aí pra eles Tendo mais um treinamento aí Com o sistema aí consultivo lá em XFM A Estina Veia viajou Pra ajudar A passar o conhecimento Com nossos amigos, nossos guerreiros futuros Estina Veia de trabalho, tá bom? Olha lá, o pessoal tudo reunido Tá dando certo aí galera? Pessoal, fica com Deus aí Depois a gente manda mais informações pra vocês nos vídeos, tá? Um abraço, valeu!